Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, abençoados. Esse é um estudo sobre um assunto que eu vi na rede social e eu fiquei pasmado, pasmado pelo que fizeram. Pegaram o versículo bíblico, aqui é Levítico 12, 1, 5, e detuparam todo o versículo, detuparam todo o versículo de acordo com a mente da pessoa que queria, vamos dizer assim, desfigurar a palavra, amém? Para zombar, zombar de Deus, para zombar da igreja de Deus, amém? Para desrespeitar a Deus. Lá no livro de Apocalipse está dizendo que todos aqueles que colocar, acrescentar algo, ou tirar algo da palavra, seria tirado também dessa pessoa uma parte da árvore da vida. A árvore da vida é sabedoria. Está dizendo que seria tirado a sabedoria dessa pessoa, amém? Então, isso mostra por que que hoje, os seres humanos hoje, estão imperdidos. Dê texto, sem contexto, deturpa uma palavra, desconstrói tudo aquilo que está escrito, amém? E esse foi um desses casos. E a palavra sem contexto, nós sempre falamos aqui, é um princípio de erro. O princípio do erro de um pregador é ensinar a palavra, ensinar o texto, sem ir no contexto para ver o que está se referindo no texto. Então, já não podemos pegar uma palavra, apenas o texto, e fazer um achismo daquilo ali, o que a gente acha, o que eu acho que deveria ser. Hoje a gente está vendo muito essas coisas por aí. Então, toda vez que você der um texto, você tem que incluir contexto. Para saber o que o texto está se referindo. Amém? Então, nós vamos ver aqui, o que fizeram aqui, essa semana, na rede social. Não vou falar o nome da rede, porque isso aí pode causar problemas aí, no vídeo, por causa do YouTube, tem as suas normas aí. Então, abençoados, vamos ler aqui, o que está escrito lá. Fecha atenção aí. Eu tampei a cara dessa moça aí, que ela está fazendo um sinal aí, meio desagradável. Só sei que eu fiquei pasmado com isso, de uma pessoa fazer uma coisa dessa. E tinha muitos ali concordando. Muitos ali concordando. Entende? E eu ainda fico bobo com isso. Porque as pessoas não pegam a palavra para pesquisar. Realmente, será que realmente está escrito isso aí? Vamos ver lá. E eu, irmão Andrés, estou aqui pronto para lhe ajudar a entender, para lhe ajudar a aprender. E tem vários outros irmãos aí. Inclusive, lembrando aí, o nosso irmão Carlos Antônio Gomes, do canal Democracia Espiritual. Visite lá o canal do irmão Carlos. Democracia Espiritual. Visite lá. Faça uma visita. Faça seus comentários. Dê um like. Se inscreva. Amém? Para aprender conosco. A graça de Deus. Se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva aí também no canal aí do irmão André. Eu me chamo André Palhares. Se inscreve aí no meu canal. Amém? Está logo embaixo aqui do vídeo. Se inscreve. É gratuito, meus amados. É gratuito. Você vai ganhar o quê? É conhecimento. Vai ganhar conhecimento. Vai te libertar desse regime religioso que foi implantado na sua vida desde quando você era criança. Vai te libertar da mentira. Amém? Para isso Cristo veio. Para libertar o povo. Libertar de quê? Libertar do diabo, do inferno, da perda de salvação. Nada, nada disso. Libertar de homem desviado da verdade que vem anos e mais anos ensinando a mentira para o povo. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Liberdade temos em Cristo. E hoje podemos olhar os textos bíblicos e entender com a mente apurada, com a mente espiritual, a mente de Cristo que está ativada em cada um de nós. Então se inscreva aí no canal do Irmão André. Não deixe de dar seu like. Compartilhe aí as mensagens aí. Faça seus comentários. Compartilhe esses vídeos para mais pessoas, para que mais pessoas possam nos conhecer também. Amém? Então, essa palavra aqui está toda descontextualizada. Está toda deturpada. Olha aí o que está escrito aí. Está dizendo que a mulher que dê a luz a uma menina estará considerada mais imunda do que a mulher que deu a luz a um menino. Está entendendo? É uma palavra deturpada, abençoados. Nós vamos entrar nesse texto aí. Levítico 12. Vamos ler de 1 a 7. Aqui está de 1 a 5. Nós vamos de 1 a 7. Para a gente compreender. E vocês vão ver, abençoados. Que nada disso está escrito lá. É totalmente diferente o que está dizendo lá. Deus ama as mulheres, sim. Deus não está chamando nenhuma mulher de imunda. Nenhuma mulher de impura. E outra coisa. Dar a luz. É uma obra de Deus. É uma obra divina. Nós, espíritos, que estavam lá. Nas nossas moradas celestiais. Viemos ao mundo como que viemos ao mundo. Papai e mamãe. Tevemos relações. Veio nós no mundo. Então, isso é uma coisa divina. É uma coisa divina. Ninguém fica... Nenhuma mulher fica imunda ou impura por dar luz. Antigamente, no sistema religioso lá, católico, a criança tem que batizar... Antigamente não. Hoje também é assim. A criança tem que batizar por causa do pecado. Pecado natural. Eu acho que é assim que eles falam. Porque foi concebida em pecado. Desde quando relação homem e mulher é pecado? Se fosse, Deus não criaria homem e mulher. Deus não diria para eles. Crescei-vos e multiplicai-vos. Como vai multiplicar? Tendo relação. Então, isso não é um ato de pecado. Isso foi uma coisa implantada na mente de vocês. Para quê? Você vai lá fazer o batismo? Você tem que pagar. Eles ganham dinheiro em cima de uma doutrina inventada pela igreja. Ah, irmão André. Mas está na Bíblia. Para os judeus. O batismo de João Batista. Para o arrependimento das transgressões dos judeus. Não de evangélicos e não de católicos. Esse assunto eu falarei outra hora. Tem vídeos aí no meu canal falando sobre esse assunto. Entram aí. Assistam. Então, vamos lá. Levítico 12.17. Está escrito assim. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis. Para o povo de Israel. Quando uma mulher der à luz um filho, ficará impura sete dias. Como acontece durante a menstruação. Então, Deus não está chamando a mulher de impura. Deus não está chamando a mulher. Não está menosprezando as mulheres. A palavra está falando que ela ficará aqui sete dias impura. Por causa do estado menstrual da mulher. Vocês que são mulheres, vocês me entendem. Vocês conhecem. É um fato natural do ser humano feminino. Deus está falando aqui sobre uma coisa que acontece às mulheres. Dando à luz ou não, isso acontece. Entende? E Deus aqui está mostrando o quê? Porque a palavra que foi mostrada aí na rede social está detupada. Porque a palavra sem explicação está dizendo que se a mulher der à luz a uma menina, será considerada imunda. O que é dessa explicação da palavra? Será mais imunda do que uma que deu à luz a um menino. Qual a diferença da menina e do menino? Uma criança é criança. De qualquer forma, vai nascer da mesma forma. É um texto descontextualizado. Para gerar o quê? Gerar uma descrença. Para gerar um desrespeito à palavra de Deus. Amém? Então, gente, Deus não está aqui dizendo que a mulher é impura. Mas que se torne impura nos seus dias menstruais. É isso que a palavra está dizendo. Então, havia, havia, havia lá, entre os hebreus, havia essa norma, essa norma. E a gente entende por que Deus deu essa norma. Hoje nós vivemos num mundo muito mais avançado do que naquela época. Hoje vivemos num mundo em que temos uma residência, temos um banheiro, temos um chuveiro, água fria, água quente, de acordo com o que você queira. Temos torneira, temos vaso, tem casas que tem banheira, bidê. Analise isso. Eles viviam onde? No deserto. Muitas vezes, não tinha água por perto. Muitas vezes, tinha que andar quilômetros para pegar água no rio distante. Entende? Então, enquanto houver aquele período ali, a mulher tinha que ficar reclusa. Considerada, na linguagem deles, judaica, hebraica, na época era hebreu. No livro de Levítico, se trata dos hebreus. Na linguagem deles, se considerava que a mulher estava impura. Está imunda, está impura. O marido não pode tocar nela. Ela não pode sair de casa e ir lá no templo. Ou, na época, que eu acho que era ainda tenda, não poderia ir tocar em objetos religiosos. Amém? Porque eles estavam impuras. Ela poderia, segundo a crença deles, ela poderia contaminar. Amém? Se contaminar e contaminar as outras coisas. Segundo a crença deles, era assim. A gente tem que ver isso. Hoje, quando acontece uma coisa dessa com uma mulher, ela em sua casa tem chuveiro. Ela em sua casa tem banheira, tem bidê, tem água. A vontade. Naquela época não era assim. Era um tempo totalmente diferente do nosso hoje. Eles viviam no deserto. Amém? Então, Deus deu restrições para que aquele povo vivesse, vivesse de modo harmonioso entre a sociedade. Entre a sociedade. Evitando se contaminar com doença. Evitando, nesses dias, tocar em objetos sagrados, porque era contra a lei. Entende? Mais restrições Deus dá aqui. E ele diz que no oitavo dia, o menino que nasceu será circuncidado. A diferença do menino e da menina é isso. Que a menina não se circuncisa. O menino se circuncisa. Quase que enrola a língua aqui. Essa é a diferença. Então, no oitavo dia, o menino será circuncidado. Também era uma lei judaica. Também era uma prática daquele povo. Depois disso, por causa da perda de sangue, por causa da perda de sangue, presta atenção, ela ficará impura por mais de 33 dias. Por mais de 33 dias, ficará impura. Por causa da perda de sangue. A perda de sangue que teve quando deu à luz o menino ou a menina a uma criança. Ela tem que ficar em repouso por 33 dias. Ela ficará impura. É porque ela teria que ficar em cruza. Não poderia sair de casa e tocar nas pessoas. Não poderia tocar em objetos sagrados. É isso de acordo com a lei de Moisés. Durante esse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado. Olha o que o irmão André diz. Nem poderá ir até a tenda sagrada. Não pode tocar em nada sagrado. Nem ir à tenda sagrada. Na época era a tenda. Na época, aqui em Levítico, ainda não havia o templo. O templo, o Salomão criou, fez o templo muito anos depois. Aqui ainda era a tenda. Então, em 33 dias, a mulher tinha que ficar em recruza, em repouso. Esperando aquilo passar. Aquilo melhorar. Ceder à luz a uma filha, agora é uma restrição contra uma menina. Ceder à luz a uma menina, ficará impura 14 dias. Como acontece durante a menstruação. Como acontece o dia de menstruação. Então, quando a mulher estava menstruada, também ficaria recruza até aquilo passar. Aqui está falando da mulher que deu à luz. Também é a mesma lei. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 66 dias. Amém? Esse é o período ordenado pela lei. Ordenado por Iau, Deus, a Moisés. Tem que se levar em conta o ambiente que eles viviam. Tem que levar em conta a falta de recursos que eles tinham. Tem que levar esse recurso. Não podemos pegar essa palavra, empregar para os dias de hoje, porque os dias de hoje, como eu disse, em nossas casas, nossas lindas casas, tem lá um chuveirinho quente, tem água à vontade. Aqui, não. Era deserto. Deserto. Muitas vezes, a água ficava muito distante. Não tinha recursos como nós temos hoje. Então, a palavra não está dizendo que a mulher é ou seria pecadora por dar à luz. Amém? Mas, a pessoa não faz uma perdão, não faz um texto adequado da palavra, não faz uma, não procura ver na palavra realmente o que está dizendo é texto sem contexto. Ela pega só um trechinho da palavra que está lendo e faz seus assismos, usa suas convicções, faz suas conjecturas da palavra, eu acho que é assim, eu acho que está dizendo aquilo e descontrói, desconstrói todo o texto. Nós estamos vendo muito isso no dia a dia hoje, amados. quando você desconstrói um texto aqui, você está derrubando um outro ali. Se eu pego o evangelho, desconstruo o evangelho por causa de uma palavrinha que eu achei que é, eu desconstruo todo o evangelho. Aqui, nós estamos no livro de Levítico. Se você detupar como essa pessoa fez, você não está dando conhecimento para ninguém, você está desconstruindo toda a narrativa de uma restrição que Deus deu para um povo que vivia no deserto, sem recursos, sem água, muito sol, entende? Não tem os recursos que nós temos hoje e subjuga a palavra como diz aí que Deus chama as mulheres de impura, de pecadora, como está escrito aqui, vamos voltar lá, a mulher que dá a luz a uma menina será considerada mais impura do que a mulher que deu a luz ao menino. Onde está isso? Botou o texto aqui como Levítico 12, 1, 5. Eu não achei isso lá no Levítico 12, 1, 5. Acabamos de ler isso aqui agora, eu não entendi isso aqui. Se você, abençoado, que está me ouvindo entendeu, então, meu irmão, me diga. E se você achar na palavra alguma palavra que diz isso aí, que a mulher que dá a luz um menino, até que lê de novo, porque nunca vi isso na minha vida, que a mulher que dá a luz a menina será mais imunda do que a que deu a luz o menino, se você achar isso aí, me passa, que eu vou fazer estudos aqui falando sobre isso aí, mas, mas, eu te alerto, eu não vou só no texto, eu vou no contexto também, para entender se realmente tem isso aí, que eu não sei se tem, não sou conhecedor de toda a Bíblia, tem pessoas que sabem a Bíblia da ponta ao final, e, sabe, saber a Bíblia, saber tudo que está escrito é uma coisa, ter um entendimento espiritual sobre aquilo é outro fato diferente, Hebreus 4, 12, né, uns dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Barnabé, uma coisa eu sei, um dos dois escreveu Hebreus, porque o único que pregavam a Graça de Deus, os iniciantes, foi Paulo, depois Barnabé, foi os iniciadores da Graça de Deus, né, começou por Paulo, depois Barnabé se juntou, né, depois vem outros, né, Timóteo, Tito, Ácrio, o que a gente conhecendo, mas, então, se foi Paulo, se foi Barnabé, não importa, o importa é que está se referindo à Graça de Deus, então, a palavra diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de dois gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração, então, Deus sabe a intenção dos nossos corações, sabe a intenção né, do coração dessa pessoa, Deus sabe a intenção dos pensamentos e dos corações humanos, Deus conhece o coração e o pensamento dessa pessoa que detupou essa palavra, disseminando a mentira nas redes sociais, se opondo contra Deus, isso é um verdadeiro satanás, isso é um verdadeiro diabo, não é uma criatura fictícia inventada pelo sistema religioso que entra nas pessoas e ficam fazendo teatrinhos lá na igreja, sai demônio, quem está aí, diga o seu nome, isso é teatro, teatro, como diz, o dito popular teatro para a igreja ver, entende? Deus conhece a intenção dos corações humanos, Deus conhece, amém? Verdadeiros, verdadeiros diabos, verdadeiros satanáses, são pessoas, pessoas que não respeitam a Deus, amém? segundo Timóteo 3, 16, 17, a palavra nos diz, toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura inspirada por Deus, ai, André, mas tem coisas que o homem colocou, sim, mas é inspirada, o bem e o mal é inspirado, por que o mal? Porque se houvesse só o bem, você não saberia o que é o mal, então teve o mal para que você que está no bem saber que aquilo é o mal, você que passou pelo mal, você veio para o bem e sabe que lá é o mal, não vou voltar para lá, então, tendo o bem ou tendo o mal, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, amém? Então, quando você vê abençoados uma palavra dita, né, por qualquer pessoa que a Bíblia fala assim, é, observa o espírito que está falando, se esse espírito não está dizendo do ser eu verdadeiro que sou espírito ou o ser verdadeiro você é o espírito, não está falando desse espírito que somos nós, no nosso eu verdadeiro, está falando desse espírito aqui, está no sentido de pensamento e intenção, observem o pensamento, observa a intenção que está falando, não dê ouvido a qualquer espírito, não dê ouvido a qualquer pessoa, a qualquer intenção, a qualquer pensamento, mas, procura as escrituras, a palavra também diz que errai por não consultar a escritura, consulte a escritura, não vão aí dando ideia a qualquer palavra, muito menos palavras que deem desonrar, né, a nosso Deus, a nosso Deus, Pai, Criador, amém? Busque na palavra, irmão, não dê ouvido a qualquer palavra descontextualizada, não dê ouvido a qualquer palavra que tenha texto sem contexto, porque texto sem contexto é pretexto, pretexto para o engano, pretexto para mentira, pretexto para desviar o povo de Deus da verdade, amém? Então, eu fico por aqui, agradeço a todos os abençoados, obrigado por estar aí, participando aí, né, obrigado a vocês que se inscreveram aí recentemente, muito obrigado, vão lá no comentário do YouTube, fica aqui embaixo do vídeo, diga os seus nomes para que eu possa agradecer a vocês pessoalmente, amém? É, se você que já é inscrito, compartilha esse vídeo para que mais pessoas venham se inscrever, você que não é inscrito, está me vendo a primeira vez, se inscreva, abençoados, traga mais pessoas para se inscrever, para ver, conhecer, né, a maravilhosa, maravilhosa palavra da sabedoria, da graça de Deus, a graça de Deus te responde todas as coisas, amém? Eu convido vocês para vir, vocês que é somente, igual o irmão Carlos sempre fala, tem pessoas que são somente ouvintes, aí eu vejo o seu vídeo, irmão André, eu vejo o seu vídeo, irmão André, não só vê, participe mais, se inscreva, venha nos ajudar, faça seus comentários, participe mais, dê seus likes, compartilhe os vídeos, amém? Venha participar, amém? Para que mais pessoas possam conhecer o que nós estamos conhecendo, o que a palavra nos ensina? não põe a candeia debaixo da cama, mas põe no alto, para que todos possam ver, que parábola está querendo dizer com isso? Você que recebeu a sabedoria, o conhecimento da graça de Deus, não esconda essa sabedoria, não esconda esse conhecimento, não restringe apenas a você, mas, fale sobre ela, para seus parentes, fale para os seus amigos, expõe a graça de Deus, para que todos possam conhecer a maravilhosa graça de Deus, essa palavra maravilhosa, que vem trazendo a cada dia conhecimento para nossas vidas. Então é isso aí, eu declaro a mente de Cristo ativada em cada um de vocês, abençoados, para que vocês possam entender, compreender perfeitamente todas as palavras que são ensinadas aqui, para que vocês venham a crescer de glória em glória, de cada dia, no amor e na graça do nosso Deus e ao, nosso Pai, nosso Criador. Amém? Agradeço a todos vocês, muito obrigado, até a próxima, graça e paz. Agradeço a todos vocês,